Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista, hoje com prazer e a honra de receber a Ana Karen Andrade, a presidente do Mulheres Solidárias Nacional. Essa mulher aguerrida, que tem representação no mundo inteiro, como vocês já viram no primeiro bloco, e ela, super amiga do cônsul da Bélgica, o Charles, ela tem parcerias no Instituto Mulheres Solidárias com os cônsuls da Turquia, México, Estados Unidos, Canadá, Índia, República Dominicana, Equador. Levou recentemente o cônsul da França na TV Cultura, quer dizer, é um realejo, né, Ana Karen? Como é que você faz para se desdobrar em tantas? Conta pra gente. Bom, Cláudia, assim como você, não sou só eu, as mulheres têm esse poder, né, de fazer muitas coisas. Eu diria que não é nem três turnos, quatro, cinco jornadas que as mulheres têm. Então, é com muito amor, com muito carinho. E ao longo dessa trajetória, como você disse, eu conheci o cônsul. Primeiro que eu trabalhei com o embaixador Sérgio Amaral, isso foi uma escola. Eu acho que mais do que estudar na USP, na GV, com todo o respeito, todo o carinho, foi uma escola poder ter trabalhado com ele por cinco anos. Uma cabeça privilegiada, foi o porta-voz do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí ele se mudou para a França, depois que apresentando o Brasil lá em Londres, eu tive a oportunidade de ter essa escola. E aí foram questões de afinidades que a gente tinha em relação a todo esse trabalho. E eu tive a oportunidade de também estar com o cônsul da Bélgica, quando ele veio para o Brasil e teve aquele atentado da Bélgica. Acho que a gente acabou ficando muito próximo dele, da esposa dele. E foi uma introdução aqui, dentro de São Paulo, com os cônsules. E a partir disso, a amizade com as cônsulesas, as esposas dos cônsules, fazendo o trabalho que a gente já fazia do Mulheres Solidárias. Que, como você disse, Mulheres Solidárias tem 10 anos, nós temos 80 mulheres. Nós temos mulheres no Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Maceió, na Bahia, em Brasília. No Vale do Paraíba e, sobretudo, as nossas representantes também na Turquia, que é a consulesa, que é a madrinha mileta. No Canadá, a consulesa, a ex-consulesa Karen, que está lá também. E assim como a minha vice-presidente, a Marlise, que está morando agora no Chile. Então, nós temos a vice-presidente que está morando no Chile. Temos também a consulesa aqui da República Dominicana, como você mesmo disse, a Silvana Herrera, que é a minha vice-presidente internacional. Aproveito, se posso dizer, você, que é a nossa estrela, madrinha de homem, editora-chefe do Mulheres Solidárias, que eu tenho orgulho de ter no nosso time. Então, são 80 mulheres, desde neurocientistas, sopranos, advogadas, todo esse universo da mulher, onde eu digo, inclusive, que Mulheres Solidárias, onde cada uma delas é protagonista da sua própria história. Então, isso é muito bacana e nasceu, naturalmente, como você está falando, com os consulados, onde nós fazemos, só paramos e estamos retomando agora por causa da pandemia. Voltando ao consul da Bélgica, o Charles, nós fazíamos os eventos nas residências dos consulados, como, por exemplo, a Feijoada Solidária na casa do consul da Bélgica. 300 pessoas, sempre em prol, Cláudia, que você sabe disso, a uma instituição. Por exemplo, eu também sou embaixadora do balé com deficiência para cegos, da Fernanda Bianchini. Nós fazemos esses eventos de cunho social para reverter as verbas para as instituições que nós cuidamos, aquelas que nós conhecemos, que nós sabemos que são sérias e que precisam da nossa ajuda, como o balé para cegos, como a Casa de Câncer com Criança que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente ajuda, como as obras do padre Antônio Maria, essa Feijoada mesmo, foi em prol das obras sociais do padre Antônio Maria. Então, nós temos todo esse trabalho que nós fazemos, de doação de cestas básicas, Páscoa, Natal, capacitação, é um trabalho nesse universo que acabou sendo natural. As consulesas e os cônsules, quando chegam no Brasil, eles não têm essa referência para onde eu vou. E, graças a Deus, o Mulheres Solidárias virou uma referência para eles, que quando chegam, já sabem que tem ali o Mulheres Solidárias fazendo parceria com o asilo, que era cuidado pelo consulado do Canadá, como na Turquia, que você citou. Enfim, é essa relação de credibilidade, de amizade que se estende, como, por exemplo, a consulência de Equadoras, Obeida, que é também nossa madrinha de ombro. E você citou isso, se me permite, nós tivemos agora no Dia Internacional das Mulheres, recebidas lá em Brasília, pela embaixadora, uma mulher maravilhosa da República Dominicana, que abriu lá o consulado, a embaixada, perdão, para as Mulheres Solidárias, levando mulheres de destaque do Brasil inteiro e de âmbito internacional, como na embaixada do Equador. E isso, Cláudia, você sabe que está na nossa programação, que nós faremos, retomaremos agora, que os eventos podem ser presenciais, a partir de junho, julho, nós estaremos fazendo também nas outras embaixadas. Eu queria tratar agora das ações, que você já citou várias delas, mas eu sei que você faz campanhas diárias, você faz palestras, eventos presenciais, vizinho solidário, ombro solidário, ouvido solidário, vários atendimentos psicológicos, doação de máscara, de álcool gel durante a pandemia, vocês tiveram uma presença gigantesca no país, vocês doam marmitas em praça pública, em dias de Páscoa, por exemplo, na Praça da Sé, em São Paulo, mais de mil marmitas com ovos de Páscoa, indo a asilos, indo a orfanatos, vocês fazem doação de cobertores, as próprias mulheres solidárias doam e você tem essa ponte de fazer esse repasse. Então, assim, são ações que eu acho de grande relevância, Ana Karen, para até nós estimularmos ao nosso espectador e à nossa espectadora, que queiram poder doar. Queria até que você deixasse um caminho para quem gosta e quer participar desse tipo de evento. Com certeza, Cláudia, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de estar falando sobre isso, que você vê, às vezes, ninguém gostaria de expor as pessoas, mas em algumas vezes nós registramos que é importante, porque as pessoas têm que ter transparência. Todos os nossos projetos sociais, eles são sempre transparentes, onde o doador sabe para quem ele está doando. Então, não é de hoje. Ao longo desses 30 anos que eu faço solidariedade, 16 anos com o Instituto Mulheres Solidárias, aliás, perdão, com carinho de criança, e 10 com Mulheres Solidárias. Todas essas madrinhas de ovo, inclusive, quero te agradecer, você foi testemunha, mais do que isso, você estava presente nessa Páscoa aqui conosco, entregando os ovos de Páscoa, não só foram 3 mil ovos de Páscoa, que nós entregamos às instituições, sobretudo para os moradores em situação de rua. Que eu também queria dizer que, antes da pandemia, eu sou voluntária. Mesmo sendo presidente do Instituto Mulheres Solidárias, eu faço aquela questão, porque, para mim, faz diferença. Eu gosto do teu contato, não é só você doar, é você se doar. Quem recebe o presente é você. Então, na minha igreja aqui, Santa Terezinha, que é a igreja católica que eu sou, nós fazemos, chama-se sopão, mas não é o seu pão, é arroz, feijão, farofa, sempre uma carne, uma mistura, e pão. Então, eu fico com arroz, que é o mais duro, é difícil você pegar o arroz lá e servir, e você, mais do que servir, você tentar diminuir aquele constrangimento, porque muitas pessoas perderam seus empregos, e quando eles se aproximam, aquele constrangimento de pegar um prato de comida, e que faz a diferença, que muitas das vezes é uma única refeição. Então, nós todos tínhamos que ter isso, acho que cada ser humano, se cada um fizesse a sua parte, então eu fico com a consciência tranquila, as poucas horas que durmo, então, como ser humano, fazendo a minha parte, sendo voluntária também, sou voluntária, e agora tem seis meses que não tem, mas, por exemplo, eu sou professora também de formação, de alfabetização, todas as quartas-feiras, aulas de alfabetização para adultos, que não tiveram essa possibilidade, e como você disse, na época da pandemia, foi ombro amigo, ouvido amigo, nós temos nosso canal, dentro do Mulheres Solidárias, que é a doutora Sibeli, que é psicóloga, nós fizemos muito atendimento, aqui só no bairro também, o vizinho solidário, então é isso que a gente quer, com Mulheres Solidárias, sensibilizar as pessoas, no momento de pandemia, alguns achando que era moda, aí virou moda, modinha, ser solidário, não, solidário é algo que vem de dentro, que é de você, que é aquela coisa que é o ideal, que você não tem que ficar fazendo, porque é moda, então, graças a Deus, como você mesmo sabe, e as pessoas que são meus amigos, ao longo desses 30 anos, ou desde que eu nasci, eu faço solidariedade, e você disse uma coisa importante, como fazer, queria também agradecer, tem pessoas e amigos, que só de ver no nosso Instagram, Mulheres Solidárias Oficial, entram lá, e fazem doações, anonimamente, tem um dos nossos maiores doadores, que eu sempre falo, olha, eu registro quando chega, as cestas básicas, mando para ele, e ele até hoje, que é tão bonito, e fala, Ana Caio, ele nem me conhece, Cláudia, pessoalmente, só de nos acompanhar, pelas redes sociais, isso, para mim, tem um valor maior ainda, credibilidade, a transparência, de nosso envolvimento, só agora também, que São Paulo, aliás, o país está frio, nós doamos, assim, mais de 400 cometores, só semana passada, hoje, todo dia, e sexta básica, a mamita, como você falou, e eu queria, se puder, eu não costumo fazer propaganda, de empresas, mas não é isso, mas nós fizemos, o maior Natal, esse ano, que passou, em 2021, queria agradecer, publicamente, o vice-presidente do Carrefour, o Stefan, que fez a doação, para, olha, nós fizemos o Natal Solidário, de mais de 10 instituições, do pão, para o povo de rua, todas as pessoas, que nós pudemos, atender, no individual, nos asilos, no balé, para a situação, no balé, para os cegos, nas crianças com câncer, adultos com câncer, ou seja, nós conseguimos, com a doação, do ano passado, fazer o Natal, de muita gente, com brinquedo, com carinho, com alimentos, que é o mais importante, e aí eu digo, Claudinha, se você me permite, que não é só o alimento, do arroz e feijão, se me permite, eu queria agradecer, aqui também, publicamente, nossos padrinhos de honra, que vai desde Tiago Arancan, que é o maior tenor, da América Latina, que fez a última temporada, do Fantasma da Ópera, ele, Elver Moreira, que é o Elvis Presley brasileiro, a Lia, que é a grande querida, do nosso rei Roberto Carlos, é a nossa cantora, aí do Rio de Janeiro, Rosimélio, a nossa soprano, que é cega, Giovanna Mayra, é Jorge Durian, esses cantores, que são amigos pessoais, Tadeu Aguiar, que é diretor, aí, que está com o espetáculo Bibi, aí no Rio de Janeiro, são amigos, de longa data, que emprestam os seus nomes, que são artistas, e que fazem essa parceria, como eu vou te dizer, no Natal, onde o Elvis, Elvis Presley, que eu te digo, e na casa do Pérola Baito, no hospital Pérola Baito, para mim, foi um dos natais, que mais me emocionou, de tudo, assim, que a gente faz muita coisa, e do quarto, em quarto, nós doamos, né, os lenços, os turbantes, para as mulheres, fazendo quimioterapia, no hospital Pérola Baito, e a gente levar, aquele momento de carinho, de amor, de abraço, um gesto, que não é só o cobertor, não é o alimento, é o abraço, é você ouvir, é você se doar, como o próprio Helder, fez para nós, um natal, dos moradores, em situação de rua, eu tenho essas imagens, depois eu vou te mandar, que coisa mais linda, eram 600 pessoas lá, comendo, mas na hora que ele começou a cantar, levar o alimento da alma, que é a música, então é isso, ser solidária, é você realmente, amar as pessoas, se servir, e não se servir delas, poder emprestar, um pouquinho de carinho, cada gesto, faz a diferença. Você sabe que dá para sentir, isso aqui, né, eu estou assim, recebendo esse amor, essa ética, essa sororidade, essa solidariedade, e Ana Karen, quem se sensibilizou, com a sua sensibilidade, com esse amor, que você emana, né, que dá para sentir, nós estamos em estados diferentes, e dá aqui, o pessoal aqui do estúdio, está todo mundo arrepiado, quem quiser participar, com doações, que percebe, a sua seriedade, a forma correta, com a qual, através da qual você age, quem quiser participar, fazendo doações, tem algum Instagram, alguma maneira, de se comunicar, e poder contribuir? Tem sim, Cláudia, eu queria deixar aí, o nosso Instagram, né, Mulheres Solidárias Oficial, nós temos nosso site também, e muitas das vezes, as pessoas, me procuram, no Anacarine, Underline Andrade, também no meu Instagram, que a gente depois, dá todas as informações, e é tão bacana isso, que todas as mulheres, né, querem ser solidárias, eu costumo dizer, que para ser solidária, é que nem um hotel, é o boutique, eu quero as pessoas, que realmente gostem, que tenha essa questão, da visão social, nós, claro, do Mulheres Solidárias, com os avanços, que vieram, nós estamos, é sororidade sim, tem que ser sororidade, é elevando as mulheres, ajudando, porque sororidade, quer dizer, irmandade, em latim, então, tem que, não é só no discurso, tem que ser na prática, ser irmã, de verdade, e fazer um network, que a gente tem feito, e o empreendedorismo feminino, então, eu fico muito feliz, eu estou numa fase, que eu estou assim, muito feliz e plena, de ter mulheres, você sabe disso, uma delas é você, tão maravilhosas, fazendo parte do nosso instituto, como eu já disse, que vai desde consulesas, que vai de advogadas, doutora Milena, que é nosso jurídico, doutora Renata Balen, nossa vice-presidente executiva, são só mulheres de destaque, a Giovana Mayra, que é a soprano, que eu te falei, que é cega, faz o Abelio, tenores, em outro canal de televisão, mas, enfim, fico muito, muito feliz, de ter esse universo, de empresárias, de mulheres, que realmente, querem estar presente, fazendo a diferença, inspirando, um propósito, como o nosso, que é ser solidária, que é fazer a nossa parte, nesse mundo, para minimizar, eu sei que a gente não pode fazer tudo, mas, se a gente, onde a gente estiver, no raio que a gente estiver, e possa emanar, inspirar outras pessoas, essa é a nossa missão de vida. Ana Karen Andrade, muita gratidão, você, como eu já disse, é um realejo, nós precisamos fazer várias edições, do Alerj Entrevista com você, porque é tanta riqueza de informação, é tanto amor, é tanta solidariedade, é tanta sororidade, é tanta ética, que não cabe num programa só, então, eu já deixo aqui, esse convite, para que vocês, figure, conosco, em outras edições, porque eu tenho certeza, você é de uma riqueza, tão grande, que a gente consegue preencher, a grade contigo, e quero agradecer a você, que nos acompanha, que nós sabemos muito bem, que a sua audiência, é uma questão de escolha, e você está conosco, aqui no nosso, Super Alerj Entrevista hoje, com essa mulher incrível, essa mulher gigante, Ana Karen Andrade, presidente do Mulheres Solidárias Brasileiro, Ana, muito obrigada, está feito o convite, até o próximo. Música